Oi pessoal, eu quero deixar aqui uma dica. Muito cuidado com amendoim, pimenta, manga e misturar essas coisas assim nesse tempo quente. Muito cuidado mesmo. Eu estava viajando e como vocês sabem, eu não gosto de comer comida, qualquer comida, arroz, feijão, eu evito um pouco. Então, eu resolvi comprar um pacote de amendoim e comi sem torrar no lugar do almoço, umas três mãos dadas. Sabe o que aconteceu? Dei uma alergia terrível aqui no meu rosto. Tive que ir no dermatologista e agora que está melhorando. Ainda dá para ver um pouquinho. Então, cuidado com amendoim nesse calor. Gente, fica a dica. E vai aí, se inscreve no canal, nos acompanhe e vamos aprender a nos alimentar de maneira natural. Dessa vez eu errei, viu?